Palavra da deputada Andréa Moura. Presidente. Presidente. Senhor Presidente. Palavra como líder. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor Presidente, eu ocupo a tribuna para poder comunicar que hoje nós, na reunião, na comissão do Pacto Federativo, nós começamos lá a discutir pontos consensuais dos membros da comissão sob a liderança do presidente Danilo Forte, para que nós possamos, nos próximos dias, encaminhar um relatório preliminar a esta comissão, para que nós possamos apresentar e apontar pontos consensuais que verdadeiramente tragam vantagens para estados e municípios. No dia de hoje, nessa reunião, tivemos a participação dos deputados federais, que contribuem e colaboram muito com a discussão do Pacto Federativo. na próxima terça-feira, vamos dar continuidade a esta discussão, e o presidente Danilo Forte irá convocar uma reunião na quinta-feira, dia 9 de julho, para que a gente possa discutir este relatório preliminar. Na certeza de que o bom senso vai prevalecer, discutimos com os seus deputados, vamos acatar sugestões, vamos alterar o nosso relatório, para que a gente possa verdadeiramente receber as contribuições de todos aqueles que defendem estados e municípios. Nessa iniciativa e nessa busca de uma repartição mais justa dos tributos arrecadados neste país, queremos aqui, presidente, enaltecer a sua iniciativa de criar esta comissão do Pacto Federativo, de trazer à Câmara Federal assuntos que por muitos e muitos anos nós aguardávamos de forma ansiosa para discutir, e que graças a sua iniciativa estamos aqui avançando. O papel de V. Exª está cumprindo, está pautando a matéria, e obviamente que esse plenário é quem decide, se aprova ou se reprova. Avançamos na reforma política. Agora temos certeza que vamos, se Deus quiser, avançar no Pacto Federativo, para contribuir para que estados e municípios saiam dessa crise perversa, que atravessa o tempo de tantos anos e anos. Como também, Sr. Presidente, não temos dúvida, de que hoje vamos votar em outra matéria extremamente importante, que é a questão da redução da moradade penal. Sabemos que é um assunto que toda a sociedade brasileira guarda com muita expectativa, e que V. Exª cumpre o seu papel de pautar a matéria. E obviamente que esse plenário, no alto da sua inteligência e da sua sabedoria, e ouvindo o clamor popular, a voz que vem das ruas, é que obviamente vai decidir o destino dessa matéria, que tramita aqui na Casa, há mais de 22 anos, quando a primeira PEC que tratava desse tema, foi protocolada aqui na Câmara Federal, e que várias outras foram pensadas. Fizemos um trabalho, Sr. Presidente, e eu falo aqui enquanto Presidente da Comissão Especial, que tratou do assunto. Fizemos um trabalho, fizemos os debates, fizemos as audiências públicas, da forma mais ampla possível, ouvimos favoráveis e ouvimos contrários. E eu tenho certeza, deputado Fraga, que o bom senso vai prevalecer. Não tenho dúvida que hoje a sociedade brasileira vai ter a certeza que esse parlamento está em perfeita sintonia com o clamor e a vontade do povo brasileiro, e que vamos fazer justiça. Vamos, se Deus quiser aqui, aprovar a redução da moralidade penal, para que nós possamos mostrar que sabemos que não é a redução que vai resolver o problema da segurança pública no nosso país, mas que vai diminuir, vai dar limites, e vamos fazer justiça. Portanto, não tenho dúvida, Sr. Presidente, que o dia de hoje é um dia histórico para esta casa e para todos aqueles que defendem a redução da moralidade penal, principalmente famílias que foram vítimas desses adolescentes que, de forma bárbara cruel, matam de forma dura, e que precisam de limites e precisam, obviamente, responder pelos atos que praticam. Se tem idade para votar e decidir o destino de um município, de um estado da nação, que também tem idade para ser responsabilizado pelos seus atos, pelos atos que cometem. Então, vamos em frente, vamos avançar. Avançando no Pacto Federativo, avançando na responsabilidade penal, porque é assim que se trabalha, quero aqui para... Prós, vota não, Sr. Presidente.